A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 15 a 19 Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro Simão filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu sim senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse apacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro, Simão filho de João, tu me amas? Pedro disse sim senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse lhe apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu, Senhor tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade te digo Quando eras jovem tu te singias e ias para onde querias Quando fores velho Estenderás as mãos e outro te singirá E te levará para onde não queres ir Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Segue-me Palavra forte dirigida a Pedro Dirigida a tantos dos outros seus companheiros, discípulos, apóstolos Palavra forte que percorre a história da igreja Quando o Senhor diz de uma forma ou de outra a cada cristão Segue-me Não só aqueles que tem uma vocação especial de consagração Mas a todo cristão batizado De um jeito ou outro Jesus está dizendo Segue-me E nesse segmento ele pede uma coisa muito séria Pedro todo constrangido, preocupado Ele que tinha negado três vezes Agora Jesus lhe pede três vezes A declaração de amor E pede que ele cuide das suas ovelhas Cuide dos seus cordeiros Ao mesmo tempo Abre o coração mostrando que Pedro depois passaria por muitas dificuldades O que me chama a atenção É o fato de que estes homens Como Pedro e os outros Eram pessoas muito normais Seus medos Suas fragilidades Seus pecados também Tudo aquilo que era a vida deles Ao mesmo tempo Uma generosidade imensa Uma espontaneidade nesse Pedro Que é capaz de falar coisas que assustam até os outros Nosso Senhor quer que nós o sigamos? Com tudo que somos Limitações, fraquezas Mas a nossa capacidade de responder com amor Ao amor infinito e sem limites Que vem de Deus É palavra de vida eterna Que vem de Deus Obrigado Obrigado.